Vamo lá, 3, 2, 1 Fala aí galera, Luan de novo aqui, canal Hero Gameplay E hoje a gravação porra, já começou explodindo já Valeu Nossa sacanagem cara, já começou assim Galera, tô aqui com o Meiota, com o G Gamer e com o Severo Fala aí, já mandei um salve, já mandei uma bomba Fala galera, sou o MeiGamer, tô aqui, fazendo agora o Gameplay aqui, junto com o pessoal Aqui Moleque! Boei agora! Nossa! Só sei que alguém destruiu o carro mais caro do jogo Porra, vocês destruíram o meu carro! Eu? Você que me explodiu? Eu? Tô no meio do fogo cruzado e morreu Morreu Qual é galera? E vídeo, o G Gamer, vídeo, fogo na mão, vídeo, a moeda, vídeo, olha no que deu pessoal, entretenimento e tal, fogo na mão pessoal Qual é galera? Vamo nos reunir aqui, vamo nos reunir aqui, eu tô aqui com o Otávio aqui Porra, que é isso velho? Quem fez isso comigo? Eu não sei não, o que é esse cara ali mano? Que Otávio mané Matar ele Não sei não, mas eu matei Sou eu, sou eu Mas era você não, era outro cara E vocês aí da polícia também, vamo nos filha Sai do carro aí, Gamer Qual é o cara? Não me atropela não, tá chato tão hoje mané Hoje? Ai, me matou Um tiro nos corno Mas detalhe, a gente começou a tiroteir no mesmo lugar do outro vídeo, olha filha da puta Te matei Então, entrem no carro, eu não vou matar vocês, aqui Aham Sério, sério, aqui ó Tô rindo Pô, esse carro, o maior carro é difícil, eu morri Morreu Entra aqui Otávio, vem Carona aí, carona aí, carona aí Tô tentando chegar aí perto de você, mas tá difícil Quem é? Vem, meu Otávio Aqui, aqui, aqui Ai, ai, ai O meu Otávio sacou da polícia mano Isso Eu sou ratão, pô Vai, 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 vai Let it go, let it go Cadê o Gamer? Morreu Eu Acabei de falecer, mas eu já renasci Agora eu mato, ele me matou Cara, ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Sai daqui, sai daqui, sai daqui Vamo lá, vamo lá pegar ele Desce aí, desce aí Vamo lá, vamo lá pegar ele Desce aí, desce aí Vem cá, vem cá Vai me largar no centro da polícia, tá louco Olha lá, morri Morri Geral morrendo Não, depende da bala que você tá falando É Não Bala já queira Oba, 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 oba Não Pura Cara Foi mal, eu vou entrar Vamo assaltar logo ali um lugar de bom Onde é assaltar um lugar Vem o... Ali ele aqui atrás, ó Vamo... Massa ele agora Vai, vai Vai Que, que Explode o carro Explode o carro Explode o carro Explode o carro Que é aquele cara? Que é? É um gamer não? Não Eu... Eu acabei de morrer Pode não, cara Vai de frente com ele Ele vai explodir Boa, boa, boa Barra o dedo na criança Morreu Morreu Morreu? Ah, você matou Venha me... Vou ficar aqui, por favor Ele tá aqui, ele tá aqui, ó É ele que tá aqui? Ah, não Boa, moleque É um gamer não Ah, tô Eu tô com um pneu furado Não Eu só tô com um pneu furado Você é o único cara no GTA Que tem um Kuruma E não tem um pneu... Blindado Calma, calma Calma Segura aí Segura aí, Nado Tá cheio de cana aí Tá maluco Mas tá o carro blindado, cara Volta aqui Ah, ele saiu, ele saiu Saiu? Ah... Perdeu Aqui, eu, que eu, que eu O que? O que? Nossa O maluco ainda passou por cima dele Deixa eu entrar no carro Tá igual um rato baixo E aí, o que a gente vai fazer? Aí, já dá pra começar o vídeo aí, ó Geral saindo do carro Então, mas é que o vídeo já começou, não? Não, pra fazer pelo menos a introdução do vídeo Mas ele já fez a introdução Faz outra coisa Não Ficou legal Olha, eu acho que tá faltando um carro aqui, sabe? Eu acho que tem muito carro de cor, né? Feliz aqui dentro, né? Tá na felicidade essas cores aqui, velho Cara, tá faltando um carro Eu acho que tá faltando um carro mesmo aqui mesmo Eu acho que tá faltando um carro mais caro do jogo, por sinal Não, já tem, pô, tá aqui Caralho, que carro feio, olha isso Não tem, não É os... Eiiiih! É uma beleza Olha, euセio! É uma beleza É uma beleza Cuidado Caraca, eu digo É esse aqui, cara É o carro mais caro Quase de 100 milhões tem 10 milhões eu comprei os carros mais caros acho que está faltando um é que foi o que o Severo explodiu Severo Severo a tática é o seguinte a gente vai entrar vai assaltar essa loja depois a gente já vai partir para uma outra loja vamos assaltar outra loja na sequência vamos tentar assaltar 3 lojas já tem uma aqui na frente não se esqueçam de uma coisa se você gostou desse vídeo deixe seu like vai te tomar no cu isso aqui sai bora, bora, começou vem, vem, vem eu sou o piloto deixa morreu caraca, matou o cara vamos embora sem reforço sem refém sem refém eu marco aqui para sem refém deixa que eu marco aqui já marquei já marquei é, mas o cara não está seguindo o caminho fica meio complicado e quando o seu piloto de futebol não sabe dirigir? como é que faz? calma aí calma aí é a internet é a internet que está ruim eu f*** vou entrar na loja com o bordão do G-Gamer lá na frente, cara caralho não pede a porra não só que é lá deixa que eu dirijo deixa o carro aí vamos embora isso, aí vai maior distância para correr vai morrer todo mundo vai pegar o carro vou levar para lá bora, bora já estou aqui segura a polícia aí entrei alô galera aqui é o G-Gamer passa tudo caraca, me matou eu matei o meiota foi bom o cara correu, mano ele me matou, cara vamos embora vamos embora está cheio de polícia aqui eu estou no carro caraca, eu entrei foi, foi, foi foi mal, cara foi, foi foi pressão bora, tu gols vai aí, meu vai, vai, vai busca o meiota aí na frente caralho, peraí a porra busca ele busca ele é, é, é vai, meiota agora eu vou caraca o G-Gamer ele, ele morreu eu morri não eu morri não eu morri, porra eu morri, porra eu até, eu até ir rápido porra, do G-Gamer a internet do G-Gamer tá delícia, velho a internet dele tá ruim olha lá, olha só olha o que você fez eu estou pelo duas vezes agora o cara fala porra, cara vai o G-Gamer testou de complô, né o Lone tratou uma vez eu estou correndo aqui atrás do carro o G-Gamer deixa eu dirigir o plugin não, não qual é o G-Gamer? cadê? peraí, peraí tá dando muito lag, G-Gamer peraí, valeu tua internet tá muito ruim, velho tá dando mó lag aqui vambora deixa eu dirigir deixa eu dirigir corra, velho volta aí volta lá, porra porra, vocês também morri morri, morri, morri é a gameplay cagada do cara boa, calma sumiu caraca, sumiu o carro do G-Gamer pariu G-Gamer tá loprando então me dando um tiro quem é que tá me dando um tiro? sou eu não é eu sumiu caraca, G-Gamer tua internet está... sumiu tá dando um lag do caramba tá bom até o áudio do G-Gamer tá com lag, pô não aí, ó viu? tá normal graças a Deus matei o G-Gamer graças a Deus eu vou lá buscar um outro blindado não, vamos com o teu aqui eu vou dar uma consertadinha do teu boa, valeu vem, vem, vem vai carona aí o que restou do carro entra na minha carranga aqui caralho, tá com um pneu só hahaha hahaha cadê o carro? eu eu hummm 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 colega Ana Maria Braga hahaha cara, não tem como andar nesse carro não dá calma aí, eu tô indo aí buscar vocês caralho, o que tá pra merda de lidar essa porra o que eu vou é chamar o mecânico calma, eu tô chegando, eu tô chegando eu tô chegando eu tô chegando o que passou direto? passou direto, velho quase que bate, o maluco vambora sou eu pô, vai é, é, é vem se o meu moleque segurar eu já é gamer aí, ó uai nossa hahaha nossa, velho mata ele pra fechar pronto pô, precisa? morreu já tira um pra caraca nele vai, vai morreu conseguiu top, você explode a moto dele também caralho explode aí se eu explodir vai ter que apagar alguma coisa então vai que eu vou sair de perto então vai explodir o carro também vai lá então, explode aí vai lá então, explode aí o segundo é frio que eu vejo bora valeu, jgm tchau então é isso aí, galera eu espero que todos vocês tenham gostado dessa zoeira entendeu? que ficou muito maneira, cara ficou assim, muito inesperada as coisas que aconteceram e desde já se você não é inscrito se inscreve aqui embaixo aqui, aqui, aqui aqui, aqui aqui embaixo, isso se inscreve aí embaixo, entendeu? pra me dar aquela força e curte o vídeo curte o vídeo porque com esse like de vocês ajuda o canal a crescer ajuda a divulgar o nosso trabalho e o canal da rapaziada vai estar aqui na descrição também pra vocês conferirem lá o trabalho deles que é muito bom e ó é Hero Gameplay valeu!